Olá, boa noite. Estamos no ar com o Plano Notícias desta terça-feira. O Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais solicitou no dia 28 de julho a sustação do contrato de concessão do transporte público de Poços de Caldas, fixando o prazo de dois anos para início dos efeitos dessa sustação, com a manutenção da operação da empresa Floramar até a assinatura do novo contrato de concessão. No documento, o procurador Gleidson Santos Soprani Massaria listou uma série de suspeitas de irregularidades no atual contrato, que vão de possível fraude, formação de cartel, a direcionamento do processo solicitatório. Para o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, é cabível que a Câmara Municipal de Poços de Caldas também promova a sustação do contrato. No Plantão 47 de hoje, logo mais às sete da noite, você confere mais informações sobre o caso. Um advogado de 47 anos foi preso por tráfico de drogas após ser abordado com pedras de craque escondidas no bolso do casaco nesta segunda-feira em Ouro Fino. Conforme a PM, o homem é conhecido no meio policial como advogado do tráfico. A ocorrência foi registrada na rua Antônio Amâncio, bairro Várzea, Ouro Fino, onde o advogado foi visto. Segundo a polícia, os militares encontraram o suspeito após denúncias de que haviam drogas guardadas na casa dele. Segundo a PM, o advogado tentou fugir, mas foi perseguido e imobilizado. Dentro do bolso do casaco dele, a polícia encontrou pedras de craque. Na casa do homem, também foram localizadas drogas. Foram apreendidas 11 porções grandes de craque, duas buchas de maconha, chips de celular, uma munição de revólver, uma quantia de R$ 9.500, além de cinco celulares. Conforme a PM, a esposa do advogado resistiu à abordagem e acabou sendo conduzida para a delegacia. O advogado recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a delegacia de plantão em Pouso Alegre. Ele foi encaminhado ao presídio e toda a droga foi apreendida. Após bater diversos recordes em seu fim de semana de abertura, o filme Barbie atingiu a marca de R$ 160 milhões nas bilheterias do Brasil, tornando-se a maior bilheteria da Warner Bros. Pictures de todos os tempos no país e subiu ao topo do ranking de maior arrecadação de 2023 até o momento. Barbie está em cartaz nos cinemas de Poços de Caldas, em cópias dubladas e legendadas. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações logo após o Plantão 47 com Hugo Tupá. Outras informações logo após o Antônio 47 com Hugo Tupá.